Toco o samba e que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar A deprê então eu vou jogar pra lá Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar Essa de caminhão, o 1113 e o 1519, pra quem não sabe, são diferentes, tá? Então esse caminhão aqui, ele tem aplicação no para-choque Pra você aplicar um para-choque é bem simples Você vai na peça do dummy do para-choque e dentro do para-choque No capua, no para-choque, você coloca a definição que você quer Você vai criar o dummy F-Extras ou uma nóis, tanto faz Mas eu recomendo que aqui seja um dummy E simplesmente coloque, por exemplo, aqui ó Aqui eu coloquei uns detalhes Você pode ver aqui o ok, o para-choque Que é o extra Esse aqui é um extra que vai aparecer, tá? Esse aqui é um extra que vai aparecer dentro do ok O dan já não vai ter ele Que é, vamos fingir que ele caiu É... então... Deixa eu ver se eu apago 15 aqui Tá aqui ó, 13, tá vendo? Então sempre vou colocar assim Eu recomendo, como ele mostra no tutorial É que ele explica, é bom colocar assim Em todas, tá? Que tiver dano, vocês podem visualizar aqui Que tá com o mesmo nome O que define aqui Que é... Esse espaço aqui Classe Entendeu? E aqui, tá pra aparecer os dois juntos Então aqui é a mesma coisa Tá? Então... Aí você pode tá... Corrigir... É... fazendo isso Adaptando e colocando bastante extras No para-choque também Aqui no traseiro também Você consegue tá fazendo Basicamente a mesma coisa Se você quiser depois E etc O que que você também pode tá fazendo Tem aqui parte do capô Como vocês podem visualizar Sempre isso aqui ó Classe, tá vendo? Classe e tudo mais Então você aplica o F-Extra Você cria E pode ter vários F-Extra Você não precisa se preocupar com isso Ó Tá joia? Então esse aqui é um exemplo de classe Junto num para-choque Eu acho que é um E eu acho que Aqui Nesse aqui Se eu não me engano Tem a parte do driver Aqui ó Como mostrei Quero que eu fosse somente Esse motorista aparecer E aqui ó Esse aqui foi a adaptação antiga Que antes não tinha Esse negócio de De pintura 1 Junto com a 2 Senão eu faria assim Entendeu? Então facilitaria muito Não precisaria criar duas Duas assim ó Antes eu precisava criar Hoje eu não vou precisar mais É só fazer esse tracinho aqui Que facilita a vida Então é bem simples Como vocês podem visualizar Pra adaptar um carro desse A um A um determinado A um determinado peça Entendeu? Basicamente é tudo leitura Gente Eu recomendo que vocês visualizem E tudo mais Pra poder estar fazendo isso aí Isso aqui só foi um demonstrativo Pra vocês verem Como que é um carro adaptado Como que é Assim Explicando mais ou menos As funções Lógico Aqui não está todas as funções Mas Já é alguma coisa Certo? Então pra quem tiver dúvida Alguma coisa Não conseguiu entender Você pode estar Comentando aí Que eu tento responder Lembrando que eu não vou poder responder Tudo sobre o VETFANS Tem função que eu nem usei ainda Porque eu não precisei Eu não achei necessidade até agora Eu não precisei Pelo que eu fiz até agora E os que eu adaptei Eu acho que foi Foi o picador Olha Eu faço uma conta aqui Acho que passou de uns Sei lá Eu sei que foi Um Dois Três Quatro Com ônibus agora Cinco Seis Ah Foi Foi muito mais Foi muitos do ATC Que eu adaptei Foi muitos O ATC é dependente De químico Desse mod Pra vocês terem ideia Mas Basicamente é isso mesmo Então É Espero que vocês tenham entendido Mais ou menos aí E Qualquer dúvida Só chamar Chamar não Não sei se eu vou poder ajudar Todo mundo Mas É O vídeo eu mostrei Pro intuito disso Pra tentar ajudar E o pessoal que teve dúvida De como tá adaptando Alguém não entender o texto E ver aqui na explicação Como que é Que é bem simples Não é difícil Você pode estar visualizando Que é bem tranquilo fazer Essa aqui foi na verdade Esse picador aqui É Vamos dizer que foi Um dos Foi realmente o primeiro carro A ser adaptado ao O VETFUNX Ele foi o primeiro carro A ser adaptado Foi na época que o Júnior Tava fazendo Ele tava na VETA Ele mandou pra fazer os testes Antes de publicar Na Na Mids Mods Esse aqui É o Realmente Foi o Primário Tirando os testes dele Lógico Mas Adaptado de fora Mesmo Foi esse carrinho aqui Ele tá Antigão Ele tá Uma organização Bem antiga Mas tá bom Vocês percebem Como mudou Porque isso aqui Essa quantidade De coisa assim Não é mais necessária De jeito nenhum Pra que colocar isso aqui Hoje em dia Não tem isso Tá muito mais prático Então o mod Melhorou bastante Então eu recomendo muito Se você está usando ele É um mod base Hoje Então é isso Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri